Muito bem, então esses sistemas de retroalimentação vão ser importantíssimos para a gente ali na frente caracterizar a homeostase, por isso que eu quis colocar ele agora. Mas vamos lá, se a gente considera o planeta como... A primeira vez que o planeta foi considerado algo vivo foi no final dos anos 60 por um cara chamado Lovelock, James Lovelock. No final dos anos 60, na verdade lá no Rio, por ali, na década de 60, o Lovelock foi contratado pela NASA para ajudar a montar uma expedição para Marte. Por quê? Porque os americanos queriam descobrir se havia homenzinhos verdes em Marte, se existia vida em Marte. Então, contrataram o Lovelock como biólogo que ele era, para ajudar a desenvolver sistemas que, numa nave não tripulada, pudessem dizer se havia vida em Marte ou não. E aí o Lovelock se deparou com essa pergunta pequenininha aqui no canto. Falou, bom, você tem que detectar a vida? O que é vida? Essa era a primeira pergunta que ele tinha que dizer, que ele tinha que responder. E eu vou dizer para vocês, continua sem resposta essa pergunta. Essa é uma pergunta dificílima de responder. É difícil, eu não quero dar definição para a biofísica e para a ecologia, porque a definição é chata, não posso começar uma palestra para vocês dando uma definição chata. Agora, a definição de vida, ela é impossível. Tanto que há três, quatro anos atrás, o Supremo Tribunal ficou se debatendo com uma questão de o que era a vida para poder autorizar ou não a lei de biossegurança, a pesquisa com células-tronco e tudo mais. Então, é uma coisa que evolui. A gente sabe que a vida tem alguns pré-requisitos, mas ela não tem uma definição, porque a definição acaba esbarrando algumas coisas que sistemas vivos possuem, sistemas não vivos também, e vice-versa. Então, uma definição é bastante complicada. Muito bem, mas o desafio dele é, então, com esse planeta aqui, com Marte. E o que ele fez? Independente de o que seja a vida... Independente do que seja, ele queria uma coisa bastante genérica. Então, ele analisou o seguinte, ele pensou o seguinte, bom, toda a vida é um sistema termodinamicamente aberto. E como vocês são meus alunos de ecologia, pelo menos os meus alunos de ecologia, eu sei que já tem alguma ideia do que é termodinâmica, primeira e segunda lei. O sistema termodinamicamente aberto é aquele que entra, passa pelo sistema, essas caras de não ter a menor ideia, isso tem que ser corrigido na próxima aula. O sistema termodinamicamente aberto, ele troca com o seu ambiente. Então, ele recebe energia e ele produz alguma coisa para esse sistema. Ele pensou, bom, isso é... Ainda que se a vida for feita de seres invisíveis, ainda assim ela terá que trocar com o seu ambiente. E ele pensou, o que é que a vida troca? Ou seja, qual é esse ambiente com que ela troca? Ele pensou que, em última instância, o ambiente era a própria atmosfera. As coisas viriam da atmosfera e iriam para a atmosfera também. E ele falou, pô, eu não preciso ir a Marte, então, para dizer se tem vida ou não no planeta. Basta eu olhar a atmosfera. Como é que a gente pode olhar a atmosfera no planeta? Sem ter que viajar até ele. Difração da luz. Muito bem, difração da luz. Então, você aproveita raios de luz que vêm de algum lugar, por exemplo, do Sol, e vê como a atmosfera desse planeta desvia esses raios de luz. E, de acordo com os desvios e as absorções, você pode falar um monte de coisa sobre essa atmosfera. Por exemplo, e é, foi isso que ele fez. E o que ele descobriu? Vejam bem, a atmosfera de Vênus, de Marte e da Terra, quando não havia vida, ela era muito similar. Ela era o quê? Uma atmosfera quimicamente morta. O que isso quer dizer? Todas as reações químicas que deveriam acontecer, já tinham acontecido. Se você olha a atmosfera da Terra hoje, é o contrário. A gente tem pouquinho gás carbônico, um pouco de oxigênio e algum metano. Metano e oxigênio na atmosfera, isso não tem a menor chance de acontecer. Eles vão reagir. Isso é ponto básico. Como é que a gente pode ter, então, esses dois compostos altamente reativos na atmosfera? Eles estão sendo continuamente produzidos. E quem é esse motor que está continuamente produzindo oxigênio e metano? Foi uma pergunta, eu quero uma resposta. A vida. A vida é que está produzindo esses compostos. É a vida que faz da Terra um planeta com uma atmosfera quimicamente viva. Quimicamente reativa. Amém.